Black Silence Jê meu Essa vai a todo o pib A todos aqueles que passam por esta situação Na qual eu vou recitar neste som meu Jê Aham Jê Cerebro negro A unificação de grupos Baseia-se sempre por interesse Onde os homens erguem as forças Pra construção de um alicerce É por aí onde nasce o desejo Para alcançar o que se pretende Com isto vai surgindo ambição Um dos fatores que nascem nos grupos Que compõem a juventude Ela distingue-se em todas as classes da sociedade A sua presença origina sempre diversos fatores Incluindo a chamada superioridade Escrevo a realidade deste episódio Que vai traçando o seu plano acima desta geração de hoje Quantos grupos que surgem Depois se destrói O mesmo é da tal relação Baseada muitas das vezes Pelo fato de tudo se fazer presente Isto é evidente A ambição pelo poder É uma das causas presenciadas geralmente É bem verdade e não recebo eu vos dizer Sobre tudo o que está por aí a se viver O egocentrismo vem introduzir A nova visão de conduta A os grupos sociais É bem verdade e não recebo eu vos dizer Sobre tudo o que está por aí a se viver A os grupos que separam-se sobre existente situação Revelando o ser de nós mesmos Então pare e pense bro Não tenho nada a esconder Isto é que ocorre o tempo inteiro É verdade bro Um relacionamento sou eu confiável Quando os que constituem são unidos pelo amor de verdade Que sentem um pelo outro Não perigo o egoísmo que transcende a consciência de todo o povo Meu a nossa forma de viver Nunca sequer esteve Estará livre do amor e ao dinheiro E os que sobrem nesta situação Muitas das vezes acabam em desagrado Do fator e provocado pelos seus companheiros Isto não é absurdo Sendo o fator comum que impõe A desvalorização de amizade E afastá-lo perante o amor verdadeiro De fato é visível em nossas convivências Pessoas a serem consideradas totalmente como uma opção Uma relação não se constrói com interesse individual Ainda sendo comovida pela grandiosa ambição É bem verdade e não receio eu vos dizer Sobre tudo o que está por aí a se viver O egocentrismo vai introduzir a nova visão de conduta Aos grupos sociais É bem verdade e não receio eu vos dizer Sobre tudo o que está por aí a se viver Aos grupos que separam-se sobre existente situação Revelando o ser de nós mesmos Então pare e pense Então pare e pense Então pare e pense Obrigado.